Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom estarmos juntos mais uma vez e podendo compartilhar da Palavra do Senhor, bom também rever esses dias aqui, pessoas queridas, parte da família está ali, Luciana, Elton, Gilton, Gilmar deve ter algum lugar aí também que eu não vi, mas disse que vinha. E tem sido um tempo muito especial, realmente, estar aqui com os irmãos, estar com essa igreja, o carinho dos irmãos durante todo esse período, o pessoal do Ministério da Família, antes mesmo no Congresso que está acontecendo, as mensagens que nós recebemos dos irmãos, podemos ali compartilhar como família e saber que essa igreja estava orando por esse tempo e por esse período, saber que mais do que aquilo que nós podemos fazer ou podemos realizar, o que nós temos vivenciado aqui durante esses dias é aquilo que Deus está fazendo, né, através de nós e apesar de ser quem nós somos, né, e chegar aqui e conhecer o pastor Alessio mais de perto, né, porque o pastor Alessio é famoso, ele é um desses papas da convenção, né, mas antes a gente não tinha ainda aquela ideia de proximidade, né, agora os meus olhos viram e as minhas mãos tocaram, né, então eu já saio daqui também mais abençoado, né, e ouvir o testemunho e um pastor com 37 anos de ministério e uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, né, a gente sai daqui realmente com essa igreja no nosso coração, né, hoje deu 5 horas da tarde e o João Pedro já estava lá, vamos embora para a igreja, eu falei, filho, é 7h15, aí ele falou, não, mas a gente já chega antes, né, apaixonado ali pela salinha, cuidado com o pastor Luciano, com os meninos também, foi buscar a gente lá no aeroporto, né, a viagem no carro do Luciano foi mais legal do que a viagem do aeroporto para os meninos, né, então a cadeirinha atrás do carro e os meninos ficavam revezando, né, e poder vir com a família toda também foi algo muito abençoador e eu quero agradecer, né, a gente acaba tendo uma agenda de viagem e nem sempre a gente leva os filhos, né, e nem a esposa, geralmente a gente viaja sozinho e eu acho que a Mariana estava dando algum conselho para os meninos esses dias lá em casa, falou, acho que o Filipe falou com ela, por que o pai viaja tanto, né, alguma coisa assim, e ela falou assim, olha, é um privilégio para a gente, né, ser uma família pastoral e o papai está servindo e abençoando e tudo, e na semana passada a Mariana viajou para falar para as mulheres lá da primeira de Teresina, e aí o Filipe olhou para mim e falou assim, a mamãe também agora começou a viajar, né, e eu falei assim, filho, é porque ela foi abençoar a igreja, aí ela explicou que é o privilégio, né, do Ministério Pastoral e de ser uma família pastoral nessas coisas, eu falei assim, você entende isso? Ele falou, ainda não vi privilégio nenhum, né, mas só começando a entender, e aí quando a gente entrou no avião, eu falei com ele, ó, o privilégio de fazer parte da família do Senhor, o privilégio de servir ao Senhor, a igreja está levando todo mundo, né, e aí ele parou, ficou olhando assim, então os irmãos também têm sido resposta de oração, fruto da graça de Deus, isso é algo que alegra o nosso coração. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo carinho, obrigado pela forma amorosa que essa igreja tem cuidado de nós durante esse tempo, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, e eu quero pensar com os irmãos nessa manhã, nessa noite, né, sobre a ideia de uma família que ela quebra essa aliança com o Senhor e como resultado de uma quebra, de uma aliança com o Senhor, ela vê essa presença de Deus indo embora, ela vê a manifestação da graça de Deus indo embora da sua vida. A história aqui conta-se, a história é de Eli e a história de seus filhos, a história do povo de Deus. Pra mim, essa família é uma das famílias mais enigmáticas de toda a Escritura. Pra mim, Eli é um dos sacerdotes que eu paro e tento refletir, um homem que de um lado acertou, mas de outro lado errou, mas que em momento algum a Bíblia deixa de dizer que Eli é um homem de Deus. E a grande questão aqui pra mim é entender que homens de Deus também tomam decisões erradas. Homens de Deus, quando escolhem mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, fazem a sua família fracassar. Homens de Deus, quando olham mais pra alegria da sua própria família do que a alegria do que Deus pode proporcionar a uma família, ele traz essa família pro ambiente de morte e não pra um ambiente de vida, pro ambiente de destruição e não ambiente onde nós podemos ver Deus agindo e Deus falando. Eu quero então ler com os irmãos a partir do versículo 19 do capítulo 4, que diz o seguinte, abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 4, versículo 19, a gente vai ler até o versículo 22, que diz o seguinte, sua nora, a mulher de Finéas, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu e não deu atenção. Ela deu ao menino então o nome de Icabod, dizendo, a glória do Senhor se foi, porque a arca foi tomada e por causa da morte do seu sogro e do seu marido, e ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que Deus aplique em nosso coração a palavra dEle lida nessa noite. Vamos olhar mais uma vez? Pai, nós nos colocamos submissos, Pai, ao Teu querer, à Tua palavra, ao Teu senhorio nessa noite, Pai. A nossa oração é que o Senhor fale de forma poderosa, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Que essa palavra que é viva, que essa palavra que é eficaz, que essa palavra que é a palavra do Senhor, Pai, venha de encontro aos nossos corações, gerando vida, transformação, Senhor. Essa oração que nós fazemos a Ti, em nome de Cristo Jesus, amém. Talvez eu e você não tenha nada que nós desejemos mais do que a presença de Deus nas nossas vidas. Talvez não tenha nada que uma família que serve a Deus, que tenha um relacionamento com o Senhor, deseje mais do que ver as grandes manifestações de Deus na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. A gente vive uma época onde as pessoas vêm falando muito sobre presença de Deus, em sentir a presença de Deus. E eu fico pensando muitas vezes o que é essa presença de Deus. Como essa presença de Deus, ela se manifesta. A gente é um povo que gosta dos grandes acontecimentos, a gente gosta das grandes manifestações, a gente gosta das coisas pirotécnicas, né? Mas quando eu olho a história da Escritura Sagrada, a história do povo de Deus, parece que os momentos aonde Deus mais se manifestou, não foram os momentos aonde as terras tremeram, aonde ocorreram furacões, não. Foi no ordinário da vida que as pessoas conseguiram perceber e sentir o cuidado de Deus. É na coisa do cotidiano, é no nosso dia a dia que parece que Deus, Ele aparece, Ele se revela, Ele se manifesta, Ele fala o nosso coração e nós somos conduzidos. E quando eu penso em família, eu fico pensando como o Sherston já falou de forma muito sábia, que não há nada mais extraordinário do que um homem comum com a sua mulher comum e os seus filhos comuns também. Quando a gente olha a simplicidade da nossa vida e a simplicidade como nós podemos conduzir a nossa família e a simplicidade como Deus tem nos abençoado, a gente pode perceber o cuidado de Deus e a gente pode perceber o amor de Deus e a gente pode perceber a sustentação de Deus, a provisão do Senhor no nosso dia a dia. Mas às vezes essa presença de Deus, ela se vai. Às vezes parece que a gente já não consegue mais ouvir a voz de Deus, às vezes parece que a gente já não consegue mais perceber a presença de Deus na nossa vida, na nossa família. Parece que as nossas orações, elas são inócuas. Parece que a gente ora e Deus já não ouve mais. Eu gosto da história de Eli, porque a história de Eli pode ser a minha história e pode ser a sua história, pode ser a história das nossas famílias. Esse texto que nós lemos aqui narra a história de um final de uma família. A gente está falando sobre legado. Que coisa linda chegar aqui e ver um avô lendo as escrituras com o seu neto e podendo, na história dessa família, narrar a fé das avós e passar pela mãe. Ver uma família aqui louvando ao Senhor, o pai com os filhos. Tudo isso é motivo da graça, tudo isso é motivo de louvar, tudo isso é motivo de entender que nós estamos construindo uma história, que nós estamos construindo um legado. Mas quantas famílias têm se destruído? Quantas famílias têm parado no caminho e não têm a alegria de vivenciar isso que nós estamos vivenciando aqui nessa noite? De ver isso e de perceber isso. E algumas perguntas têm ficado no meu coração. Como que nós chegamos a situações como essa? A Bíblia aqui vai narrar a história da família de Eli. Eli, um sacerdote, homem de Deus, homem do Senhor, homem santo. Eu gosto de olhar para a vida de Eli e pensar que Eli era um homem temente ao Senhor. Um homem temente a Deus e a história dele está aqui registrada nas escrituras. Mas a Bíblia diz que em dado momento parece que Eli, ele se alegra mais nos seus filhos e em satisfazer o desejo dos seus filhos do que em satisfazer o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Eli tinha dois filhos, Ofini e Finés. E aqueles dois meninos, lá no capítulo 2, vai dizer que Deus levanta uma profecia contra os filhos de Eli, porque aqueles meninos, eles eram ímpios. Lá no versículo 12, vai dizer que os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Deus, então, vai chamar Eli e vai dizer o seguinte, Olha, Eli, os seus filhos estão fazendo coisas que não me agradam. Os seus filhos estão seguindo caminhos tortuosos. Os seus filhos estão seguindo caminhos que não me honram. Repreenda os seus filhos. Discipline os seus filhos. Mostre para eles que os caminhos que eles estão seguindo são caminhos errados e que você ama mais ao Senhor do que você ama os seus filhos. Eu fico pensando nesse contexto das idolatrias do nosso coração. Eu gosto de entender que o meu coração, o seu coração, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós vamos produzindo os nossos ídolos. E aí eu olho a vida de Eli e parece que Eli tem os seus filhos como ídolos. E às vezes a gente coloca a nossa esposa como ídolo, o nosso esposo como ídolo, o nosso casamento como ídolo. E o coração de Eli se fecha a não repreender os seus filhos. Deus então fala para Eli, Eli, olha, o negócio vai ficar feio na sua casa. Você tem preferido os seus filhos do que a mim e eu vou então matar os seus dois filhos. E os seus dois filhos vão morrer no mesmo dia. Mas aqueles meninos, eles também serviam no templo. Eli era um homem proeminente em Israel, um sacerdote. Seus filhos também, sacerdotes, servindo-os no templo. Aqueles meninos tinham o direito de comer parte das ofertas que eram depositadas no altar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que eles estavam comendo mais do que deveriam comer. A Bíblia diz que aqueles meninos estavam brincando com a sua sexualidade. Eles traziam mulheres ao templo e eles se relacionavam com aquelas mulheres. E Deus olha para tudo aquilo e diz, olha, tudo isso tem me desonrado, tudo isso tem me profanado. Eu vou pesar a mão sobre a sua casa. Algumas sentenças que Deus fala com Eli é algo que traz um alerta ao meu coração. Porque ele diz, olha, Eli, eu não simplesmente vou matar os seus filhos, eu não simplesmente vou tirar o seu ministério. Mas eu quero dizer para você que as pessoas vão olhar para a sua casa e eles não vão conseguir mais ver descendência. Eles vão olhar para a sua casa e vão dizer, olha, aquela casa foi a casa onde Deus já não mais opera. A casa onde Deus já não mais existe, a casa onde Deus pesou a sua mão. Talvez Eli recebendo algo como uma advertência como essa, um chamamento do Senhor, ele deveria dizer, olha, meus filhos, vamos mudar a nossa vida, vamos mudar a nossa conduta, lançar o seu rosto em terra. Fazer igual aquele pó fazia antigamente, raspar as suas cabeças, lançar cinza, clamar, suplicar pelo perdão de Deus, pela misericórdia do Senhor. Mas Eli não, Eli continua sendo conduzido pelo seu próprio coração em agradar os seus filhos. E a Bíblia então diz que o povo de Deus vai enfrentar uma guerra contra os filhos de Deus. Os filhos de Eli estão à frente daquele povo. E eles então enfrentam a primeira batalha e na primeira batalha quatro mil homens são mortos. Quatro mil homens. Pais de famílias. Sacerdotes do seu lar. Quatro mil homens são mortos por causa de um sacerdote, de seus filhos, de uma família, que decidiu andar longe dos caminhos do Senhor. E esse é o grande problema dos nossos pecados. E é isso que nós temos visto aqui durante esses dias. que os nossos pecados, eles não afetam só a nós, mas os nossos pecados, eles afetam as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nós amamos. E como igreja, os nossos pecados, eles afetam a sociedade. Quando nós lemos o salmo 128, o que é que tem nos conduzido aqui durante esse congresso, ele termina dizendo, olha, a paz será derramada sobre Israel. Haverá paz em Israel quando essa família que teme ao Senhor, essa família que é abençoada, ser conduzida. Viver os preceitos, os mandamentos do Senhor. Não é simplesmente uma família que recebe a vida, mas por recebermos a vida, a gente manifesta a vida. Mas o grande problema é que quando nós também trilhamos caminhos de morte, nós vamos manifestar a morte. E aqueles meninos têm uma ideia fantástica. Geralmente, corações longe de Deus têm essas ideias fantásticas. E eles falam o seguinte, olha, nós vamos travar o segundo momento da batalha contra os filisteus. E o que nós podemos fazer, então, vamos pegar a arca da aliança e vamos levar a arca da aliança para o centro de batalha. Diz que quando a arca da aliança chega, o povo hebreu, então, começa a exaltar e gritar. E os filisteus, então, olham e dizem o seguinte, o que está acontecendo? Alguém fala, olha, eles trouxeram o Deus deles. A arca está no meio do povo. Ao mesmo tempo, o coração dos filisteus se enche de medo, mas alguém se levanta no meio deles e diz, olha, nós vamos, então, servir como escravos dos filisteus. Não, vamos guerrear contra eles. E aqueles homens, então, entram numa segunda batalha. E a Bíblia vai registrar que nessa segunda batalha, a arca do Senhor foi roubada. Aquilo que representava a presença do Senhor. Foi levado pelo povo inimigo, o povo que era o povo contrário ao Senhor. Mas não só isso, 30 mil homens morreram. Primeira batalha, 4 mil. Segunda batalha, 30 mil pais. 30 mil chefes de família. 30 mil sacerdotes. Que têm as suas vidas ceifadas por causa de uma família. Que decidiu seguir os desejos do seu próprio coração e não cumprir os mandamentos e os decretos do Senhor. Naquele mesmo dia, cumprindo a profecia de Deus, a Bíblia diz que Ofini e Finéia são mortos em batalha. O mensageiro de guerra, então, chega para Eli e diz, olha, Eli, os seus dois filhos foram mortos em batalha. O povo perdeu a guerra. E a arca do Senhor, aquilo que representa a presença de Deus, foi levada de nós. A Bíblia diz que aquela mensagem é muito dolorosa, Eli. Eli, um homem com 98 anos de idade, já estava gordo. Talvez ele tinha aquelas cadeiras brancas de plástico na casa dele. Está sentado numa daquelas cadeiras. A Bíblia diz que a cadeira quebra, ele cai no chão, ele quebra o seu pescoço e ele morre. Aquele mensageiro, então, agora vai dar a notícia. Aquela mulher. E diz, olha, Eli está morto. Eli está morto. Ofini e Finéia morreram em batalha. E um desses dois é o seu esposo. A arca de Deus foi levada. A Bíblia diz que aquela mulher não consegue conter as suas dores. De tamanha a dor e desespero. Aquela mulher, então, dá a luz a uma criança de forma prematura. E ela toma aquele menino nos seus braços. Eu fico pensando as mulheres ali ao lado, tentando acudi-la e dizendo, olha, anima-se. Seu sogro morreu, seu esposo morreu, mas ainda há um herdeiro. É um menino. A sua família ainda pode continuar. A sua família ainda pode ter uma história. Mas ela toma aquele menino em suas mãos e diz, o nome dessa criança será, e acabou, ou em algumas traduções, e cabode. A glória do Senhor se foi. A presença do Senhor já não está mais entre nós. Eu fico olhando esse texto e eu fico pensando quais são as batalhas que nós temos perdido como família. E algumas coisas aqui me fazem refletir, e é isso que eu quero refletir com você nessa noite. Algumas coisas que nós podemos colocar em nosso coração para nós não perdermos as batalhas que nós temos em nossa vida como família. Porque esse mesmo texto aqui, quando nós começamos lá no capítulo 1, fala de uma mulher chamada Ana. E a Bíblia vai dizer que um dia Eucana sobe até o templo para poder prestar o seu culto ao Senhor com toda a sua família, para oferecer o seu sacrifício anual. E a Bíblia então vai dizer que existe uma mulher que não consegue dar a luz a um filho. Ela é estéril. Ana. E ela clama ao Senhor, ela suplica ao Senhor, ela chora diante do Senhor, ao ponto do sacerdote olhar para aquela mulher e dizer o seguinte, essa mulher está bêbada. E ela diz, não Senhor, eu não estou bêbada, é a intensidade da minha oração, é o desejo do meu coração de ter um filho. E a gente conhece a história, Deus permite então que Ana engravide, depois ela assumir um compromisso com o Senhor, de que depois daquele menino ser desmamado, ela iria entregar aquele menino na casa do Senhor para poder servir ao Senhor. E assim nasceu quem? Samuel. Alguém já brincou certa vez dizendo que Samuel foi o menino que mamou mais tempo, né? Porque ela disse que ainda logo depois que desmamasse, disse que deve ter mamado até os 14 anos, né? Da mãe ali querendo ter o filho perto dele. Mas um dia ele entrega. Algumas coisas me chamam a atenção. Porque Eli, ele é um profeta de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele tem um relacionamento com o Senhor. E esse mesmo Eli, que agora cuida do jovem Samuel, é o mesmo Eli que está ministrando no coração de Ofini e Finéas. Eu fico pensando que Ofini e Finéas comiam do mesmo arroz, do mesmo feijão, ouvia a mesma porção da palavra. A gente olha o testemunho de Samuel e a Bíblia diz que a cada dia o menino Samuel, ele crescia. Diante de Deus, em cada dia ele crescia em intimidade com o Senhor, a cada dia ele crescia. De forma espiritual. Deus estava preparando o coração de Samuel. E ao mesmo tempo que eu vejo alguém que está sendo cuidado pelo profeta, pelo sacerdote Eli crescendo, eu vejo os filhos de Eli caminhando rumo à destruição. Isso pra mim é uma confusão muito grande na minha cabeça. Quando é que nós acertamos e quando é que nós erramos? E às vezes eu fico pensando que como sacerdote, na criação de um jovem que estava sob o seu cuidado, Eli obteve sucesso. Mas nenhum sucesso vale a pena se nós sacrificarmos a nossa família. Se a nossa família vier à destruição. Parece que é isso que a gente vê na vida de Eli. Tem um texto pra mim que mexe muito nessa história. É quando Samuel, ele ouve Deus o chamar. A Bíblia diz que um dia Samuel tá lá no seu quarto e ele ouve a voz de Deus dizendo, Samuel. E aí ele vem até Eli e diz assim, Eli, você me chamou? E ele diz, não, não te chamei. Samuel volta pro seu quarto, ele ouve novamente a voz de Deus dizendo, Samuel. Qual a orientação de Eli, de um homem que ouvia a voz de Deus? Eli, Samuel, a próxima vez que você ouvir essa voz, coloque-se em prontidão. Fala, Senhor, aqui é o teu servo Samuel e eu te ouço. Pode falar. Samuel volta pro seu quarto. Eu fico pensando no coração do sacerdote Eli naquele momento. Pensando o seguinte, olha, eu já sou um homem que não ouço mais a voz de Deus. Deus está levantando uma outra pessoa que vai ocupar o meu lugar. Deus está levantando um outro jovem que agora vai ocupar o ofício sacerdotal. porque eu decidi trilhar caminhos que não honram o nome do Senhor. Parece que o cumprimento da profecia vai se cumprindo. E eu acho que a cada momento Eli vai percebendo e sentindo isso no seu coração. Gente, às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Isaías vai dizer que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. E a gente precisa parar e entender que Deus tem a forma simples de falar com a gente. Às vezes a gente quer os grandes acontecimentos e a gente perde esse ordinário da vida. Às vezes eu olho essa história de Eli e eu vou dizer para os irmãos que às vezes eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu oro, eu clamo, eu suplico e parece que essa voz está muito distante. Eu queria... Eu olho algumas passagens da Bíblia e essas passagens da Bíblia me mexem comigo. Eu falo assim, gente, como eu queria viver essa dimensão do natural e do sobrenatural assim, de forma presente na minha vida. O que vocês lembram lá, por exemplo, de Pedro? A Bíblia diz que Pedro foi preso. Enquanto Pedro está preso, a Bíblia diz que tem o quê? Uma igreja, orando por Pedro que está preso. Estão lá numa casa, igreja primitiva, orando, Senhor, liberta o teu servo Pedro, ele está preso. A Bíblia diz, e não, que aparece um anjo na prisão aonde Pedro está. E fala assim, Pedro, eu vim te tirar daqui. E ele pega Pedro. E fala, Pedro, me segue. E Pedro vai seguindo aquele anjo. Mas a Bíblia não diz que Pedro, logo de cara, vê que aquele homem é um anjo. Ele vai perceber que aquele homem é um anjo depois que um homem some. E ele diz, olha, era um anjo. E Pedro ali na madrugada vai caminhando e vai aonde a igreja está reunida, orando pela libertação de Pedro. E ele bate na porta. E aí sai uma menininha lá, uma adolescente chamada Rod. E fala assim, gente, o Pedro está no portão. E aí ela entra lá dentro da casa e diz o seguinte, olha, Pedro está lá no portão. E aí o pessoal diz, não, não deve ser Pedro, deve ser o anjo de Pedro. Vamos continuar orando. E eles continuam orando e Pedro deve estar batendo no portão. Gente, a polícia está atrás de mim aqui, abre a porta. E aí eles vão na porta. E quando eles chegam na porta, eles veem Pedro. E aí a Bíblia diz que eles se espantam em ver Pedro. Gente, eu me espantaria em ver o anjo. Não, Pedro. Eu acho que se o anjo aparecesse, eu caía durinho. Porque anjo não deve ser um negócio muito bonito de se ver, né? Porque sempre quando ele aparecer, eles diziam assim, olha, não temas. Mas eles espantam em ver Pedro. Mas eles não espantam na ideia de que o anjo de Pedro está ali e todo um movimento sobrenatural acontecendo. Ele perdeu esse movimento sobrenatural de ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente é assim. Eu lembro um dia lá em casa, a gente foi orar. E João Pedro tinha uns 5 anos de idade, 4 anos de idade, não sei, mais ou menos. E ele falou que não queria mais orar. E a gente falou assim, João Pedro, por que você não quer mais orar? E aí ele falou assim, ah, a gente não quer orar porque só a gente que fala, Deus não fala, né? Olha só, Deus. E aí ficou o silêncio no quarto. E nessa hora você pega e fala assim, João Pedro, você vai ouvir Deus falar agora. Eu vou ler o Salmo 119 pra você. E agora de Augusto Nicodemus, quando ele disse que se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, né? Se você quer ouvir em voz alta, leia de forma audível, né? Leia em voz alta que você ouvirá de forma audível, né? E eu falei, a Bíblia diz que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Você não consegue ouvir a Deus porque você é um pecador miserável, João Pedro. 5 anos de idade, a criança. Mas a Mariana, ela sempre foi mais sábia do que eu. E mais crente. E a Mariana, então, falou, João Pedro, vamos orar. E Deus, ele vai responder a sua oração. E o João Pedro, então, orou e pediu um quebra-cabeça naquele dia, na sua oração. Pra que Deus pudesse dar um quebra-cabeça a ele. Mariana explicou pra João Pedro, deixa eu dar um ponto bem claro aqui, que nem tudo que a gente vai pedir a Deus, Deus vai nos dar. Mas Deus conduziu o coração dela naquele dia. Deus fala mais com a Mariana do que fala comigo. E eu lembro que eu falei assim, não, eu vou comprar um quebra-cabeça pro João Pedro e eu vou colocar o quebra-cabeça amanhã, quando ele acordar, vai ter um quebra-cabeça ali e ele vai resolver todos os seus problemas do relacionamento dele com Deus e ele vai abraçar aquele quebra-cabeça da minha visão, né? E vai dizer assim, ó, glória a Deus, Deus existe. E aí eu já fazia o apelo, tomava profissão de fé e domingo já batizava na igreja. E tava resolvido todo o meu problema existencial com o meu filho. Mas não, a Mariana falou, não, a gente vai deixar Deus resolver esse problema. É ele e Deus. Eu fui dormir, né, como um homem muito sábio, falei, Senhor, tentei ajudá-lo. O Senhor viu, foi a mulher que o Senhor me deu, que não quis. Depois o Senhor resolva com ela. Mas eu tentei ajudar, não tenho problema nenhum em ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas a minha esposa atrapalhou. No outro dia, aparece uma tia da Mariana. E essa tia da Mariana, então, chega com um quebra-cabeça. Ela foi numa festa de aniversário. Na festa de aniversário, a aniversariante, o pai da aniversariante, a mãe da aniversariante, fez como lembrança um quebra-cabeça com a foto da menina. E aí o João Pedro, então, a tia chegou e falou assim, olha, João Pedro, eu fui numa festa e trouxe aqui pra você. O João Pedro pegou o quebra-cabeça, olhou pro quebra-cabeça, começou a montar o quebra-cabeça e falou, olha, eu pedi um quebra-cabeça. Deus deu o quebra-cabeça, Deus existe. E a gente falou, olha, Deus, Deus existe. E ele terminou de montar o quebra-cabeça e ele falou assim, pai, da próxima vez eu vou orar pra Deus, não, o quebra-cabeça é mais bonito. Ele não é muito bonito, esse quebra-cabeça. Deus, ele respondeu, mas ele continuou pecador, continuou pecador. Mas a gente é assim, às vezes, igual o João Pedro. Às vezes a gente é assim, igual ali, nós temos orado e a gente não tem conseguido entender que Deus, ele ouve as nossas orações. E a grande pergunta que nós precisamos fazer é se Deus, ele não ouve as nossas orações porque nós temos sido tratados por Deus, ou se Deus não ouve a nossa oração porque nós estamos trilhando caminhos longe do Senhor. Se nós temos conduzido a nossa família pra distante de Deus e querendo que Deus, ele nos abençoe nos lugares, em caminhos de morte, não nos caminhos de vida. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer ao nosso coração. Quando nós estamos pensando em legado, quando nós estamos pensando em futuras gerações, a gente precisa entender que a gente precisa caminhar ouvindo a voz de Deus. E no mundo de muitas vozes, a gente precisa ter a sabedoria e aprender e ter ouvido disciplinado pra ouvir a voz, a voz. Tem muita gente falando pra gente. Tem muito evangelho que não é evangelho. Tem muito pastor que não é pastor. Tem muita igreja que não é igreja. No mundo de muitas vozes, a gente precisa aprender a ouvir a voz. A voz de Deus. Ele perdeu. Ele perdeu. Mas ele era um homem justo. Homem de Deus. Eu lembro, por exemplo, de Ló. Que história triste a de Ló. Ló, sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que Abraão tem uma promessa de prosperidade sobre a sua vida. Que toda a sua parentela seria abençoada. Ló é sobrinho de Abraão. Abraão recebe uma ordem de Deus. Ele ouve simplesmente uma voz. Abraão sai da tua parentela e vai. E ele ouve a voz e ele vai. Mas ele leva Ló. Eu não lembro no texto bíblico que Deus mandou Abraão levar Ló. Mas ele levou Ló. Como havia promessa, tanto o rebanho de Abraão cresce, como o rebanho também de Ló cresce. E chega um momento que a gente vê que a riqueza, ela traz mais tristezas do que a alegria. E quando a riqueza, muitas vezes, chega na vida de uma família, o que nós estamos vendo é destruição. Talvez a oração que nós precisarmos fazer é a oração do sábio. Salomão, quando ele diz, olha, Senhor, o Senhor não me dê. Tanto para que eu venha me esquecer de Ti, o Senhor não me dê. Não me faça passar por privação para que eu não venha também pecar contra o Senhor, dizendo que Deus não resiste. Que eu tenha um equilíbrio nessa minha vida. Mas a Bíblia diz que o rebanho dos dois estão crescendo e agora os pastores dos dois começam também a ter uma confusão, uma crise. E o texto vai dizer que Abraão, então, depois de prestar um sacrifício ao Senhor, um local ao Senhor, orar ao Senhor, o texto dá essa dinâmica, dizem não que ele procura Ló. Ele diz, olha, meu sobrinho, o seu rebanho tem crescido, o meu rebanho tem crescido, Deus tem nos abençoado. E eu não quero confusão entre o seu povo e o meu povo, entre os meus pastores e os seus pastores. Então, vamos fazer o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para cima, eu vou para baixo, se você for para um lado, eu vou para o outro. A Bíblia diz em não que Ló, ele sai. Não diz que Ló ora, não diz que Ló busca o direcionamento do Senhor, não diz que Ló faz um tempo de consagração, em querer conhecer e saber o que Deus quer para ele. Não. A Bíblia diz que Ló olha para a cidade de Sodoma e Gomorra, e o texto toma uma expressão interessantíssima, ele olha para a cidade de Sodoma e Gomorra e ele vê aquela cidade como o jardim de Deus. Mas ele não percebeu que ali habitavam homens maus. Essa expressão, jardim de Deus. Se a gente não consegue ouvir a voz de Deus e a gente anda simplesmente pelo que a gente vê, a gente vai ver algumas coisas da nossa vida que vão parecer o jardim de Deus, mas que não é o jardim de Deus. E a Bíblia diz que Ló pega a sua família e vai para aquela cidade. Naquela cidade, Ló tem os seus bens roubados. Elevado como escravo, Abraão precisa montar uma comitiva e resgatar o seu sobrinho. A Bíblia diz que o pecado daquela cidade é tão grande que Deus diz, olha, eu vou destruir essa cidade. Manda então os anjos à frente para tirar Ló e a sua família de lá. Aquela cidade é tão pecadora que eles querem ter relação sexual com os anjos, aqueles homens. Ló é um homem tão injusto que ele diz, olha, esses homens estão sobre os meus cuidados, não façam mal a esses homens. Eu entrego para vocês as minhas filhas que são virgens, mas não mexam com esses homens, estão sobre o meu cuidado. Aqueles homens dizem, não, nós queremos os homens que entraram na sua casa, não as suas filhas. Deus então dá uma cegueira àqueles homens, então Ló foge com a sua família. Simplesmente com a ordem de não olhar para trás. A sua esposa Raquel olha para trás, vira uma estátua de sal. Se você for Israel, procura no Google também, há uma imagem de um artista que ele fez em tamanho real. Pelo menos ele diz, eu não sei se ele sabia o tamanho real da mulher. Mas ela olhando para trás e transformada então numa estátua de sal. A Bíblia dizem, não que Ló foge. Ele termina a sua vida em uma caverna, passando por uma síndrome do pânico, com medo. As suas filhas então embebedam, engravidam do seu pai, a fim de engravidar do seu próprio pai e manter a sua descendência. Só porque ele tomou uma decisão errada. Mas aí quando eu leio o Pedro, o Pedro vai dizer que Ló era um homem justo. Homens justos também tomam decisões erradas. Ele tomou uma decisão errada. Em vez de cumprir os mandamentos do Senhor e ter um coração temente a Deus, ele preferiu amar os seus filhos mais do que ao Senhor. Ele preferiu conduzir a sua casa e a sua família nos caminhos do Senhor. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que ele perde a sua autoridade espiritual. Ele perdeu o ofício como sacerdote. Gente, quantos de nós temos perdido a nossa autoridade espiritual? E a autoridade espiritual a gente perde não de forma muito drástica. Mas a autoridade espiritual a gente começa a perder na incoerência da nossa vida. Quando nós não praticamos aquilo que nós falamos. Quando as nossas palavras, elas são anuladas pelo nosso discurso. Gente, a autoridade espiritual a gente não conquista no grito. A autoridade espiritual a gente não conquista com performance. A autoridade espiritual a gente conquista com vida. Com vida. Com vida ilibada. Com vida prostrada e curvada diante do Senhor. Lembro de uma história de uma professora de escola bíblica dominical. De uma de nossas igrejas. Ela, atrasada para dar aula na IBD, disse que pegou o carro e saiu em alta velocidade pela sua cidade e passou um semáforo vermelho. E ela passou o semáforo vermelho e a polícia parou. O policial, então, falou, olha, a senhora vai ser mutada porque a senhora está em alta velocidade. A senhora passou no semáforo vermelho colocando a cidade em risco. Diz que aquela mulher, então, tira uma nota de 50 reais da sua carteira. Olha para aquele policial e diz o seguinte, não, eu estou atrasada, eu preciso ir embora. Toma esse dinheiro para você tomar uma cerveja. E vai embora. Aquele policial diz, coloca as mãos para trás, dá um passo para trás e diz, não, minha senhora, eu não posso receber esse dinheiro. Primeiro porque eu sou um oficial da lei. E segundo porque eu sou um servo de Cristo Jesus. Aquela mulher falou, não, eu também sou, eu estou atrasada para a EBD, porque eu vou dar aula. Eu fico pensando naquela mulher chegando na igreja falando sobre ética cristã, sobre vida cristã, sobre respeitar as leis de trânsito. A gente vai perdendo isso. Como pais, a gente vai perdendo isso. Eu passei num sinal vermelho. Um Felipe dentro do carro. Eu lembro que eu tinha levado o Felipe para o hospital numa madrugada e eu acho que a gente voltando, já era mais de uma hora da manhã. E eu passei num semáforo vermelho, o Felipe estava na cadeirinha atrás e ele falou assim, pai, você passou num sinal vermelho. E aí eu falei assim, filho, ninguém viu. Ele falou assim, eu vi e Deus também. Eu vi e Deus também. Tempos depois eu fui pregar na PIB de Goiânia. E lá na PIB de Goiânia, o pessoal lá em Goiânia vive passando num sinal vermelho. É uma cidade complicada. E aí eu lembro que eu falei assim, gente, aqui todo mundo passa num sinal vermelho, né? O pastor falou, rapaz, é um problema dessa cidade. E aí eu estava na roda assim com todo mundo e o Felipe olhou e falou assim, mas você também passa num sinal vermelho. E eu falei, gente do céu. Não me faz passar vergonha, menino. E aí um dia eu falando o seguinte, olha, porque eu dirijo melhor lá em casa sou eu, eu dirijo melhor do que a Mariana. O Felipe olhou para mim e falou, não, a minha mãe dirige melhor porque minha mãe não passa num sinal vermelho. Eu falei, senhor, esse menino é um acusador. É igual a Paula, ele vem embosfetear todos os dias na minha face, né? Tira esse espinho da carne da minha vida, Jesus. É uma coisa simples da vida, mas que marca o coração, não. O meu pai, ele passa num sinal vermelho. O meu pai, ele não tem uma vida de intimidade com o Senhor. O meu pai, ele fala algumas coisas quando ele está na frente das pessoas, mas essa não é a realidade que a gente vive dentro da nossa casa e dentro do nosso lar. Quando a gente olha essa família aqui, a gente vê isso. A gente vê uma família que por causa de escolher caminhos tortos, pararam de ouvir a voz de Deus. Que por decidir não seguir aquilo que Deus estava falando ao coração deles, eles perderam a sua autoridade espiritual. E aí, quando a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus, quando a presença de Deus já não é mais sentida, a gente precisa criar alguma coisa para mostrar que ainda existe alguma coisa de presença de Deus. Lembra de Moisés? Moisés, quando o brilho da sua face havia passado, ele continua andando com o pano, porque ele não queria que as pessoas percebessem que ele já não tinha mais o brilho do Senhor na sua face. Esses jovens aqui agora passam a ser feitiças. Quando ele diz, olha, a gente está perdendo as guerras, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um objeto sagrado e vamos levar. E a gente gosta desse negócio de objeto sagrado. Abrir a Bíblia no Salmo 91. Pessoal que toma banho com sabonete de arruda, rosa branca e tantas outras coisas. O copo em cima da água, de água em cima da televisão. Hoje não dá mais, antigamente dava, tem que ser na frente. E tantas outras coisas que a gente vai criando os nossos misticismos e vamos barganhando. Vamos ser bem claro? Eu sei que batista tem uma dificuldade muito grande com jejum. Parece que jejum não é para a gente que é batista, é coisa de pentecostal. Mas eu tenho uma crise porque Jesus jejuava. Só que o jejum de Jesus era diferente do nosso jejum. Por que a gente jejua? Já viu o pessoal, no final de ano, eles fazem aquelas campanhas, tipo 21 dias de não sei o quê, para a gente alcançar o quê? A casa, o carro, o casamento, o emprego, tal, que não sei o quê. É o jejum para a gente conseguir alcançar alguma coisa. Isso não é jejum, isso é greve de fome. Quando eles deixam de comer é para ganhar algo. Porque o jejum bíblico é para que eu pudesse ser mais consagrado, para que eu pudesse ter mais da presença de Deus, para que eu pudesse ter mais intimidade com o Senhor, ter mais do Senhor do que das bênçãos do Senhor. Ter mais da presença de Deus do que das coisas que Deus pode me dar. Mas eles não, eles começam ali agora, a criar esse ambiente. O quê? Porque a vida deles era falsidade, eles eram sacerdotes. Mas eles tinham uma vida promíscua. É isso que as Escrituras falam. Eles estavam brincando com a sua sexualidade, os jovens que estão aqui. Gente, a gente não pode brincar com aquilo que é mais forte dentro do nosso coração e dentro da nossa vida. A gente se converte, mas eu tenho uma teoria que os hormônios não se convertem. Eles continuam lá, pecadores. Eu lembro de Lutero, quando ele fala, que ele disse que acreditava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas ele descobriu que o miserável sabia nadar. Porque os nossos pecados continuam. Lembro do pastor Paulo Solonca, já falecido, foi pastor muito tempo da primeira igreja de batismo, falando das suas orações, sobre como cuidar do seu coração, e ele precisou colocar na tela do seu computador, escrito, eu fiz uma aliança com os meus olhos, para que ele não pudesse olhar coisas que afetassem a santidade do Senhor, a sua família e o seu ministério. Eu lembro uma vez, ao lado de um velho pastor, a quem eu tenho um respeito e um carinho muito grande, e alguém tinha falado sobre sexualidade, orado sobre sexualidade, para que Deus pudesse nos libertar de pensamentos pecaminosos, desejos do nosso coração, e nós os temos, homens e mulheres. Eu lembro que eu orei e falei assim, Senhor, em nome de Jesus, me liberta disso. E ao lado estava aquele pastor com mais de 80 anos de idade, dizendo, Senhor, tira esses pensamentos impuros do meu coração, da minha mente, para que eu possa servir somente ao Senhor. E eu olhei naquele dia, eu falei, Senhor, se eu tinha esperança de que a idade iria resolver esses problemas, eu estou vendo que não resolve. Tem a misericórdia dele, tem a misericórdia de mim também. Aqueles meninos brincavam com a sua sexualidade. Eu lembro que eu pastoreava uma igreja, e tinha dois jovens que sempre ficavam se agarrando. E acabava o culto, e aqueles meninos, na porta da igreja, se abraçando e se beijando, em uma pegação meio estranha. Eu lembro que um dia eu chamei aqueles meninos e falei assim, meu filho, vem aqui, vem aqui. Está feio isso. Eu fico imaginando se diante da igreja você está fazendo isso, imagina o que você faz quando ninguém está vendo. Lembra dele olhar para mim e falar assim, não, não tem nada não, pastor, eu não sinto nada. Eu falei, filho, você tem dois problemas. Porque você é mentiroso, ou tem problemas na área da sua sexualidade. Porque um menino que está abraçando uma menina, do jeito que você abraça, e beijando a menina do jeito que você beija, dizendo que não está sentindo nada, o problema é mais sério. Ajoelha aqui, a gente vai orar para Deus de liberdade, isso agora. A gente vai criando. Os nossos ambientes, as nossas desculpas, as nossas máscaras. E a gente vai começando a brincar com coisas que são sagradas. De Gênesis a Apocalipse, a gente não vê Deus brincando. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus conduzindo o seu povo em seriedade, em verdade. Convidando o seu povo a construir um legado. Deixar uma história. Se os nossos olhos estão nessa terra, certamente a gente vai terminar a história das nossas vidas como a história dessa família. Se nós, como pais, estamos mais preocupados que os nossos filhos tenham os sucessos desse mundo e recebam os louros desse mundo, certamente eles vão receber os louros desse mundo. Eles vão obter sucesso nas coisas desse mundo. Mas mais do que ter o sucesso no mundo, mais do que ser conhecido pelo mundo, para nós que servimos a Cristo Jesus, o grande desejo do nosso coração é ser conhecido por Deus. Sabe por que eu não estou preocupado com os grandes acontecimentos? Porque a Bíblia diz que lá no final a gente vai chegar diante dele e vai dizer o seguinte, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós profetizamos, nós falamos outras línguas, nós fizemos coisas extraordinárias. E Deus vai olhar e vai dizer assim, malditos, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Gente, a operação de milagres, essas coisas sobrenaturais que a gente vê por aí, essas coisas pirotécnicas, nada disso é evidência do agir e da manifestação da graça de Deus. Sabe o que torna a nossa família viva? Sabe o que torna uma igreja viva? É quando essa igreja, ela abre as escrituras sagradas e ela ouve pela palavra e ela vive a palavra e ela se conduz pela palavra. Precisamos de pastores que abram as escrituras e preguem as escrituras. Mas precisamos de pais que abram as escrituras e preguem as escrituras. Precisamos de homens e mulheres que vivam a verdade do Evangelho. Deus, ele quis repreender a ele. Eu não gosto de ser repreendido. Meu coração é orgulhoso. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ser repreendido. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ser criticado. E certamente você também tem. Mas ele é repreendido por Deus. E Deus, ele o disciplina. A Bíblia vai dizer que a disciplina do Senhor para nós tem um caráter de amor. De amor. A Bíblia diz que Deus, ele disciplina os filhos a quem ele ama. A disciplina de Deus, esses chamamentos de Deus, esses saculejos de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, deve ser visto e olhado como o amor de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas. Talvez algo que deveria causar um grande desespero nas nossas vidas é nós não sermos disciplinados pelo Senhor quando estamos trilhando caminhos errados. Porque isso é uma evidência que nós não pertencemos a Ele e que nós não somos Dele. Porque Deus disciplina os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos. Eu não sei se você tem perdido guerras. Eu não sei se você tem perdido batalhas. Eu não sei o que você tem perdido, se essa presença de Deus ela foi levada da sua casa, da sua família, se talvez você tenha olhado para o seu casamento, para a criação dos seus filhos e você diz é e cabode. A glória do Senhor se foi. A presença do Senhor já não é mais percebida. Mas a gente crê num Deus que Ele disse que nós podemos buscá-lo. E Ele permite ser achado. A Bíblia diz que nós estamos aqui reunidos como igreja. O Espírito Santo de Deus Ele caminha no meio da igreja. É isso que eu vejo lá nas cartas dos Apocalipses. Na carta do Apocalipse. Eu acho interessante que Ele vai caminhando entre a igreja e Ele vai dizendo olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. O Espírito Santo vai passeando no meio da igreja dizendo à igreja olha, eu conheço as tuas obras, 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 eu conheço as tuas obras. Você acha que você é rico, mas você é pobre, cego. Você acha que você é fraco, mas você é forte. E eu vou colocar uma porta diante de você. Você acha que você tem muita coisa, mas na verdade você não tem nada. Você acha que você está em bons caminhos? Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra de onde caísse. Volte a praticar as primeiras obras, volte ao primeiro amor. Porque senão eu vou tirar do meio de vocês o candeeiro, eu vou tirar a minha presença. Em Apocalipse 3.20, eu vejo Cristo que diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou sem ar com você. O que me chama a atenção é que a gente usa esse texto muitas vezes para fazer um apelo, dizendo, olha, Cristo está aqui nessa noite, batendo na porta do seu coração. Mas Apocalipse 3.20 não é escrito a alguém que não tem Jesus. Apocalipse 3.20 é escrito a uma igreja. A pessoas, talvez a minha família e a sua família, que decidiu deixar Jesus fora de casa. Jesus, ele quer entrar. Ele quer sentar nessa mesa do Salmo 128, descrita a nós. Aonde teremos mulheres virtuosas. Filhos crescendo e frutificando como a parreira. Aonde o fruto do nosso trabalho e tudo aquilo que a gente fizer irá prosperar. Haverá paz na nossa casa e não só paz na nossa casa. Haverá paz em Israel. Haverá paz na cidade. Por causa da paz que nós temos na nossa família e por causa do relacionamento que nós vivenciamos com a nossa família. Gente, hoje é uma noite agradável. Hoje é um bom dia. Pra gente poder olhar e perceber aonde nós temos caído. E clamar e suplicar pela presença de Deus. Nós não precisamos tomar os caminhos de Ele. A gente pode tomar o caminho do arrependimento. A gente pode tomar o caminho de procurar os caminhos de vida e não os caminhos de morte. A gente nessa noite pode decidir amar mais a Deus do que a gente ama os nossos casamentos. Amar mais a Deus do que a gente ama os nossos filhos. Amar mais a Deus do que a gente ama a nossa própria vida. E certamente vivendo assim, Deus há de nos abençoar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, nessa noite. Te louvamos e te bendizemos porque a tua palavra, ela fala aos nossos corações, Senhor. Que ao mesmo tempo que ela nos confronta, ela nos dá a solução, Pai, pra o problema. E a solução do nosso problema está no Senhor, Pai. Então, nessa noite, nós queremos colocar as nossas famílias diante do Senhor, Pai. Nós não queremos mais perder as guerras que nós temos perdido, Senhor. Mas a gente quer ouvir a voz do Senhor. A gente quer ter intimidade com o Senhor. A gente quer crescer no conhecimento e na graça do Senhor, Pai. Manifesta a tua graça, Pai, sobre a vida dessa igreja, Pai. Manifesta a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Sobre a vida do teu povo que se reúne aqui, Senhor, nessa noite, Deus. Restaura casamentos, Pai. Restaura relacionamentos, Deus. Restaura, Pai, talvez uma aliança que foi quebrada com o Senhor, Pai. Nessa noite a gente possa perceber o agir do Senhor e a vida do Senhor, Pai. Sendo derramada, sendo ministrada sobre os nossos corações, Pai. Pai, perdoa-nos, Deus. São tantos pecados, Pai, que passam em nossa mente. São tantas coisas que estão presentes em nosso coração, Pai. Se não for o Senhor, não tem como caminharmos, Pai. Se não for o agir do Senhor, não tem como prosseguirmos, Pai. Se não for a doce presença do Senhor, Pai. Não faz sentido estarmos aqui, Pai. Nós queremos o Senhor, Pai. Nós ansiamos pelo Senhor. Nós desejamos o Senhor. Nós carecemos do Senhor. Nós suplicamos nessa noite, Pai, a presença do Senhor, Pai. Essa oração que nós fazemos a Ti, Pai. Em o nome de Cristo Jesus. Amém.